Línea final, aí, Desraí, meteu um serviço caliente, e sim, le mete o jalão no braço esquerdo, cortou abaixo dos palos, Feguli, de direita, le pegou, gol! Gol! Tinha o balão, levanta a cabeça, Felaini se move no área, centro, remate, golaço! Gol! Do avançado, vai atrair para o centro, para abrir o corredor direito, o passe do Hazard é fantástico, e a finalização soberba. É, não tem a mínima hipótese da defesa, o guarda-redes me bolha aí, passe de Eden Hazard, remate de Martens, fortíssimo!